Na noite da última segunda-feira, por volta das 19 horas, funcionários de uma empresa de carro forte foram surpreendidos por criminosos na altura do quilômetro 56 na rodovia Fernão Dias. Nós estamos no local e ainda dá para ver os destroços do veículo. A intenção era levar todo o dinheiro recolhido nos supermercados da cidade de Terra Preta, no município de Mairi e Porã. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Rodoviária Federal. Quem nos dá mais informação é o inspetor Silveira. Sim, a ocorrência foi um ataque ao carro forte e provavelmente os elementos tinham uma informação muito privilegiada, uma vez que o veículo acabara de fazer uma coleta de dois estabelecimentos da região e foram abordados ali na Fernão Dias. Quando eles efetuaram a explosão, a nossa viatura estava passando no mesmo instante na pista contrária e foi recebida a tiros, tiros de fuzil inclusive. Os funcionários do carro forte conseguiram fugir antes da explosão. Ninguém ficou ferido e os meliantes se evadiram do local. Sim, são forageiros. Eles entraram no sentido Franco da Rocha e se embrenharam naquela estrada. Algumas viaturas da rota compareceram, mas na região, tentando localizar os meliantes. O Departamento Estadual de Investigação Criminal já deu início às investigações. Perfeitamente. A especializada, o DEIC, esteve presente no local juntamente com o delegado Dr. Maurício do DP de Mairi e Porã e foi encaminhado a ocorrência para o DEIC. O inspetor afirma que esse tipo de ocorrência não é comum em nossa região. Ataque a carro forte nesse padrão nunca tivemos aqui na nossa região. Caso você veja alguma atitude suspeita, ligue imediatamente para a Polícia Militar ou Polícia Civil. Caso você veja alguma atitude suspeita, ligue imediatamente para o DEIC.